Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o efeito tão queridinho do momento que é o cimento queimado. Esse efeito ele tá bem em alta aí na internet, nas lojas, né, o pessoal busca bastante por esse efeito decorativo. E hoje eu vim apresentar pra vocês, falar um pouquinho deles e mostrar as diferenças. Então assim, o efeito cimento queimado, gente, ele é feito com uma massa, algumas pessoas pensam que é com tinta que a gente consegue fazer o efeito, mas não. É uma massa própria para fazer o efeito, tá? Não é massa acrílica com corante, nada assim, ela tem uma massa especial que já tem os aditivos ali dentro próprios para aguentar o efeito do cimento queimado. A aplicação é com desempenadeira, uma desempenadeira especial de cantinho arredondado. Na Souvenir existem dois tipos de massa que tu consegue fazer o efeito cimento queimado, tá? Esse é o cimento queimado do baldinho de plástico, ele vem assim num baldinho de 5kg. Ele pode ser usado tanto externo quanto interno, o acabamento dele fica totalmente fosco, ele também é hidrorrepelente, não precisa passar cera por cima depois, porque o próprio produto já tem esse efeito da hidrorrepelência, né, ele já protege. Ele vem em seis opções de cores que já são prontas, tá? Ó, tem três tons de cinza, esse primeiro aqui ele é um rosadinho, não sei se você vai pegar bem no vídeo. Aí esses outros três próximos aqui são tons de cinzas e dois tons de azuis. Então a Souvenir fez ele porque o pessoal buscava muito por um cimento queimado que fosse totalmente fosco. Esse do baldinho de 5kg ele rende em média até 9m² por demão. A aplicação dele é duas demãos, tá? Então ele pode fazer em média uma parede de uns 5m² já pronto. É muito importante também lembrar que a parede que vai receber o efeito, ela tem que ter massa corrida, tá? Tem que ser uma parede bem lisinha pro efeito ficar liso lá na parede, né? Não pode ser uma parede que não tenha massa corrida porque não vai dar certo, vai ficar desnivelado. A própria massa vai tentar fazer esse nivelamento e não vai dar certo. Aqui eu tenho aplicado ele maior, ó. O efeito totalmente fosco. Essa é a cor Avenida Expressa. Fica bem bonito na parede. Aí depois a Souvenir tem também, que é o mais antigo, a massa pra efeitos. Que é num baldinho, um galãozinho de metal, né? Que já é o tradicional da Souvenir que já tinha, já tem há bastante tempo. E nessa massa pra efeitos tu consegue fazer 3 tipos de efeitos. O cimento queimado, o efeito mármore e o concreto aparente. O efeito mármore eu fiz aqui em casa, tem um vídeo inclusive aqui no canal. Eu fiz uma parede da sala, tá aqui ele, ó, o vermelho. Eu fiz na parede da sala e depois eu peguei e fiz uma amostra lá pra loja. Pode perceber que já mostra o brilho dele ali, ó. Então esse efeito aqui é para ter brilho mesmo, tá? O efeito mármore tu passa 3 de mãos. E depois, por último, tem que passar a cera e fazer o polimento. Por isso que ele fica brilhoso. O diferencial da massa pra efeitos pro outro do baldinho do cimento queimado é que na massa a gente consegue fazer várias opções de cores, tá? A gente prepara na hora e são várias do leque ali de cores. Então tem vermelho, azul, amarelo. Até tem o amarelo aqui também, ó, de amostra. Esse não ficou tão brilhoso, tá? Mas foi justamente para mostrar a diferença de efeito. Claro que aqui são amostras menores, na parede ele dá um efeito mais manchado, né? Mas aqui já dá pra ter uma boa ideia de como fica o acabamento. O galãozinho de metal, né, da massa pra efeitos, ele rende até 12 metros quadrados por de mão. Então depende do efeito que tu vai fazer. Esse também ele é só uso interno, não pode ser usado na rua. E ele não tem a hidrorrepelência. Então ele necessita passar as ceras depois no final pra evitar manchas, né? Então mesmo sendo efeito queimado, ele pode deixar um pouco de brilho. O segredo tá na hora da aplicação também, porque quanto mais tu passar a desempenadeira no mesmo local, ele já vai abrindo brilho. Tanto é que tem profissionais que abrem o brilho do efeito só com a desempenadeira, laminando, como eles falam, né? Já aquele outro lá não vai abrir brilho, tá? Porque ele é efeito fosco mesmo. Então essas são algumas diferenças entre um e outro. Temos disponíveis nas duas opções e vai muito de cada gosto, né? Fica lindo numa parede da sala, numa parede do quarto, num escritório, salas comerciais também o pessoal tá usando bastante. Então essas foram as dicas e as diferenças dos dois produtos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se tu já tem esse efeito aí na tua casa, se tu tem vontade de fazer. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram também, que lá eu posto algumas ideias. E é isso, gente. E até o próximo vídeo. Tchau!